Jesus de Tribunal em Tribunal Jesus comunica-nos, através da serva de Deus, Josefa Menéndez, os sentimentos do seu coração quando estava na prisão e quando foi julgado por Pilatos e por Herodes. Contempla-me na prisão, onde passei grande parte da noite. Os soldados vinham insultar-me por palavras e obras, escarnecendo, empurrando-me, batendo-me, por fim, fartos de mim, deixaram-me só, num quarto escuro e úmido, sem mais assento que uma pedra, onde o meu corpo dorido ficou em breve transido de frio. Vamos agora comparar a prisão com o sacrário e, sobretudo, com os corações dos que me recebem. Na prisão não passei uma noite inteira, mas no sacrário quantas noites e dias passo! Na prisão ultrajaram-me e maltrataram-me os soldados que eram meus inimigos, mas no sacrário maltrata-me e insultam-me almas que me chamam Pai e que não se portam como filhos. Na prisão passei frio e sono, fome e sede, vergonha, dores, solidão e desamparo, e daí via tantos sacrários, no decorrer dos séculos, onde me faltaria o abrigo do amor. Quantos corações gerados seriam para o meu corpo frio e ferido, como a pedra da prisão! Quantas vezes teria sede de amor, sede de almas! Quantos dias espero que tal alma venha visitar-me no sacrário e receber-me no seu coração! Quantas noites passo sozinho pensando nela, mas deixa-se absorver pelas suas ocupações, ou dominar pela preguiça ou pelo medo de prejudicar a sua saúde e não vem! Alma Querida, eu esperava que mitigarias a minha sede e que consolarias a minha tristeza e não vieste! Quantas vezes sinto fome das minhas almas, da sua fidelidade generosa! Saberão acalmá-la com aquela ocasião de se vencerem com esta ligeira mortificação? Saberão, com a sua ternura e compaixão, aliviar a minha tristeza? Saberão, quando chegue a hora da dor, quando tiverem que passar por uma humilhação, uma contrariedade, uma pena de família ou um momento de solidão e desolação, dizer-me do fundo da alma, eu vos lhe ofereço para aliviar a vossa tristeza, para vos acompanhar na vossa solidão. Ah! Se deste modo soubessem unir-se a mim, com quanta paz passariam por aquela tribulação! A sua alma sairia daquela fortalecida e teria aliviado o meu coração! Na prisão, senti vergonha a ouvir as horríveis palavras que se proferiam contra mim. E esta vergonha aumentou ao ver que mais tarde essas mesmas palavras seriam repetidas por almas muito amadas! Quando aquelas mãos sujas e repugnantes descarregavam sobre mim golpes e bofetadas, vi como eu seria muitas vezes golpeado e esbofeteado por tantas almas, que, sem se purificarem dos seus pecados, me receberiam nos seus corações, e como os seus pecados habituais descarregariam sobre mim repetidos golpes. Quando na prisão me empurravam e eu, atado e com faltas de forças, caía por terra, vi como tantas almas, por não renunciarem a uma satisfação vã, me desprezariam e, atando-me com as cadeias da sua ingratidão, me expulsariam do seu coração e me deixariam cair por terra, renovando a minha vergonha e prolongando a minha solidão. 1 – Almas escolhidas, olhai para o vosso esposo na prisão. Contemplai-o nesta noite de tanta dor. 2 – Considerai que esta dor se prolonga na solidão de tantos sacrários, na frieza de tantos corações. 3 – Se quereis dar-me uma prova do vosso amor, abri-me o vosso peito para que faça dele a minha prisão. 4 – Atai-me com as cadeias do vosso amor. Cobri-me com as vossas delicadezas. 5 – Alimentai-me com a vossa generosidade. Apagai a minha sede com o vosso zelo. Consolai a minha tristeza e desamparo com a vossa fiel companhia. 5 – Fazei desaparecer da minha dolorosa vergonha com a vossa pureza e retidão de intenção. 6 – Se quereis que descanse em vós, preparai-me um lugar de repouso com atos de mortificação. 7 – Segurai a vossa imaginação. Evitai o túmulo das paixões e, no silêncio da vossa alma, dormirei tranquilo. 8 – De vez em quando ouvireis a minha voz que vos diz suavemente, 9 – Minha esposa, que agora és o meu descanso, eu serei o teu na eternidade. 9 – A ti, que com tanto desvelo e amor me ofereces a prisão do teu coração, 10 – Eu prometo-te que a minha recompensa não terá limites e não te pesarão os sacrifícios que tenhas feito por mim ao longo da tua vida. 10 – Depois de ter passado grande parte da noite na prisão escura, úmida e suja, 11 – Depois de ter sido objeto dos mais vis escárnios e maus tratos por parte dos soldados, 12 – Dos insultos e de chacotas da multidão curiosa, 12 – Quando o meu corpo se encontrava extenuado à força de tormentos, 12 – Escuta, Josefa, os desejos que então sentia no meu coração. 13 – O que me consumia de amor e despertava em mim nova sede de padecimentos, 13 – Era o pensamento de tantas e tantas almas a quem este exemplo haveria de inspirar o desejo de seguir os meus passos. 14 – Vi as fiéis imitadoras do meu coração, 14 – Aprendendo de mim a mansidão, a paciência, a serenidade, 15 – Não só para aceitar os sofrimentos e desprezos, 15 – Mais ainda para amar os que as perseguem, 15 – E se fosse preciso, sacrificar-se por eles, 15 – Como eu me sacrifiquei para salvar os próprios que assim me maltratavam. 15 – Vi as movidas pela graça, 16 – Corresponder ao chamamento divino, 16 – Abraçar o estado perfeito, 17 – Aprisionar-se na solidão, 18 – Atar-se com cadeias de amor, 18 – Renunciar a tudo o que amavam segundo a natureza, 18 – Lutar lentamente contra a rebeldia das suas paixões, 19 – Aceitar os desprezos, 20 – Talvez os insultos, 21 – Até verem a sua fama pelo chão, 21 – Ereputado de loucura, 22 – O seu modo de viver, 22 – E, entretanto, 23 – Conservar o coração em paz, 22 – E unido intimamente ao seu Deus e Senhor. 23 – Assim, 23 – No meio de tantos ultrajes e tormentos, 24 – O amor incendiava-me mais e mais 25 – Em desejo de cumprir a vontade do meu Pai, 25 – E o meu coração, 25 – Mais fortemente unido a Ele nestas horas de solidão e dor, 25 – Oferecia-se para reparar a sua glória ultrajada. 25 – Assim, vós, almas religiosas, 26 – Que vos encontrais numa prisão voluntária por amor, 27 – Que mais do que uma vez passais aos olhos das criaturas 27 – Por inúteis e, talvez prejudiciais, não temais! 28 – Deixai que gritem contra vós, 28 – E nessas horas da solidão e dor, 29 – Que o vosso coração se une intimamente a Deus, 29 – Único objeto do vosso amor. 29 – Reparai a sua glória ultrajada por tantos pecados! 29 – Com Pilatos 30 – Ao amanhecer do dia seguinte, 30 – Caifás ordenou que me conduzissem a Pilatos, 30 – Para que pronunciasse a sentença da morte. 31 – Este interrogou-me com grande sagacidade, 31 – Desejou-nos a encontrar causa de condenação. 32 – Mas, ao mesmo tempo, a sua consciência pesava-lhe, 32 – E sentia grande temor perante a injustiça que ia cometer contra mim. 31 – Por fim, encontrou um meio para se livrar de mim 32 – E mandou que me conduzissem a Herodes. 32 – Em Pilatos, estão fielmente representadas as almas que, 33 – Sentindo a luta entre a graça e as suas paixões, 34 – Deixam-se dominar pelo respeito humano e por um excessivo amor próprio. 33 – Quando lhes surge uma tentação ou se veem em perigo de pecar, 34 – Deixando-se cegar, procuram convencer-se de que não há nenhum mal nisso, 35 – Nem correm nenhum perigo, que tenham bastante talento para julgar por si mesmos, 35 – E não precisam de pedir conselho. 35 – Temem-se ridículos aos olhos do mundo. 35 – Falta-lhes energia para resistir, e, fechando-se ao impulso da graça, 36 – Desta falta caem noutra até chegarem, cedendo como Pilatos, 37 – A entregar-me nas mãos de Herodes. 38 – Se se trata de uma alma escolhida, 38 – Talvez a ocasião não seja de pecado grave, mas, para resistir a ela, 39 – Há que passar por uma humilhação, suportar algum incômodo. 39 – Se, em vez de seguir o movimento da graça e de descobrir lealmente a sua tentação, 39 – Esta alma se sugestiona a si mesma, convencendo-se de que não há motivos para se afastar daquela ocasião, 39 – Ou, para renunciar àquele gosto, bem depressa cairá em maior perigo. 39 – Como Pilatos, acabará por cegar-se, perderá a fortaleza para actuar com retidão, 40 – E, a pouco a pouco, entregar-me-á. 40 – A todas as perguntas que Pilatos me fez, quando nada respondi, 40 – Mas quando me disse, tu és o rei dos judeus, 41 – Então, com gravidade e firmeza, disse-lhe, tu disseste, eu sou rei, 41 – Mas o meu reino não é deste mundo. 41 – Com estas palavras, quis ensinar a muitas almas, 42 – Que quando se apresenta a ocasião de suportar um sofrimento, 42 – Uma humilhação que poderiam facilmente evitar, deve responder com generosidade. 42 – O meu reino não é deste mundo, quer dizer, não procuro os louvores dos homens. 43 – A minha pátria não é esta, já descansarei na que o é verdadeiramente. 44 – Agora, animo para cumprir o meu dever, sem ter em conta a opinião do mundo. 45 – Se por causa disso, me veio uma humilhação ou um sofrimento, não importa, 45 – Não retrocederei, escutarei a voz da graça, abafando os gritos da natureza. 45 – E se não sou capaz de vencer sozinho ou sozinha, 45 – Pedirei a força e conselho, pois, em muitas ocasiões, as paixões e o excessivo amor próprio, 45 – Cegam a alma e levam-na a praticar o mal. 45 – Em casa de Herodes Então Pilatos, dominado pelo respeito humano e temendo, por outro lado, responsabilizar-se pela minha causa, 45 – Mandou que me levassem à presença de Herodes. 45 – Este era um homem corrupto que não procurava mais que o prazer, deixando-se arrastar pelas suas desordenadas paixões. 46 – Alegrou-se ao ver-me comparecer perante o seu tribunal, pois esperava divertir-se com os meus discursos e milagres. 47 – Considerai, almas queridas, a repulsa que sentia ao ver-me diante daquele homem, 48 – Cujas perguntas, gestos e movimentos me cobriam de confusão. 49 – Almas puras e virginais, vim de rodear e defender o vosso esposo. 49 – Escutai as calúnias, os falsos testemunhos e os escárnios daquela turba vil, ávida de escândalos. 50 – Herodes esperava que eu respondesse às suas perguntas sarcásticas, mas eu não quis descerrar os lábios. 51 – Guardei na sua presença o mais profundo silêncio. 51 – Não responder era a maior prova que lhe podia dar da minha dignidade. 52 – As suas palavras obscenas não mereceriam cruzar-se com as minhas puríssimas. 53 – Entretanto, o meu coração estava intimamente unido ao meu Pai Celeste. 53 – Consumia-me em desejo de dar pelas almas até a última gota do meu sangue. 54 – O pensamento de todas as que mais tarde me haveriam de seguir, conquistadas pelos meus exemplos e pela minha liberalidade, 54 – E incendiava-me de amor, e não só gozava naquele terrível interrogatório, como desejava suportar o suplício da cruz. 55 – Assim, depois de sofrer em silêncio as afrontas mais ignominiosas, deixei que me tratassem como louco, 55 – Me cobrisse com uma veste branca e em sinal de escárnio. 55 – Depois, no meio de gritos furiosos, levaram-me de novo à presença de Pilatos. 56 – Caros irmãos e irmãs, Jesus, o inocente, aceita ser julgado pecador para nos salvar. Obrigado, Jesus! A bênção de Deus Todo-Poderoso e Inocentíssimo, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.